No Redifes dessa semana, nós mostramos pra você uma pesquisa da UNB que apresenta avanços significativos na cura do pé diabético. Tem também dicas de alimentos que substituem o leite para quem apresenta intolerância à lactose. Já ouviu falar em aglomerados estelares? A UFMG fez grandes descobertas nessa área e recebeu até homenagens. Tudo isso e muito mais no Redifes desta quinta, 9 da noite, no canal 15 da NET e no UFSM.br barra TV Campos.